E nós vamos agora conversar ao vivo no Jornal Gente com o senador Efraim Filho, que é o relator dessa matéria na CCJ, está muito bem munido de informações para compartilhar conosco sobre o que deve acontecer na semana que vem no Senado Federal a respeito desse capítulo das drogas. Senador, seja mais uma vez bem-vindo, conta pra gente como é que está o projeto, o que deve acontecer, como é que estão as negociações. Bom dia. Bom dia, Pedro. A PEC anti-drogas, ela está pronta, preparada para ir à pauta. A confirmação da votação ocorrer nesta quarta-feira na sessão da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. O Senado tem um simbolismo importante nessa PEC, que é ter o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, como primeiro signatário dela, entre aqueles que apoiaram a PEC, por exemplo, também o presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre. Então, é uma PEC que tem representatividade e simbologia dentro do Senado Federal para enfrentar um tema que é um tema que está presente nas discussões do dia a dia da vida real do cidadão e da família brasileira, a legalização das drogas. E o meu parecer vai no entendimento de que legalização de drogas não é tema para tribunais. Não devem ser os tribunais responsáveis por decidir um tema dessa natureza. Pertence essa prerrogativa e competência ao Congresso Nacional, aonde estão aqueles que foram eleitos pela sociedade para poder representá-la em decisões nessa natureza. Para concluir, eu digo que o Congresso hoje, ele ecoa essa voz da sociedade. As pesquisas de opinião pública demonstram que 70% da sociedade é contrária à legalização das drogas, contrária à descriminalização do porte e da posse das drogas em pequenas quantidades, que é exatamente o tema que está sendo colocado para a votação. Porque tem dois problemas aí. Um pilar é um problema de saúde pública e o outro pilar, que é o problema da segurança pública. Senador, muito bom dia. Bem-vindo aqui ao nosso programa. E tem os argumentos, inclusive dos ministros, nas sessões do Supremo Tribunal Federal, são muito ruins. Ficaram discutindo sobre, alegando que maconha faz menos mal do que cigarro comum. Enfim, são argumentos absolutamente falaciosos que a gente assistiu. Muito embora eles falem preconceito contra as drogas, contra usuários de drogas, o preconceito é exercido exatamente por eles. Falam em questões até de cunho racial. Se tem ali algum tipo de manifestação de racismo no combate às drogas, que se combata o racismo, que se puna o eventual racismo. O que não pode é simplesmente liberar geral, enfim, se utilizando desse tipo de argumentação. Mas eu queria me ater aqui, nessa primeira pergunta, senador, a questão da invasão de competências do Supremo Tribunal Federal. Aliás, ontem, o presidente do Senado, novamente, falou sobre isso. Ele registrou ali o seu inconformismo com essa invasão de competências. Para que o nosso ouvinte, nosso telespectador entenda bem, talvez pudéssemos imaginar uma situação em que o Supremo Tribunal Federal decidiu invadir fisicamente o Senado Federal, assumir os lugares dos senadores e cada ministro, cada voto de ministro vale para uns 10 senadores ou 8 senadores. É basicamente isso, tomando decisões que são próprias do Senado, que são próprias da Câmara, do Congresso Nacional. Hoje é a questão das drogas. Amanhã poderá ser coisa ainda mais grave. O senhor vê, de alguma maneira, prosperando no Senado Federal, medidas no sentido de impor, não digo limites, mas pelo menos um regime de autocontenção dos poderes da República? Claro. Eu acredito que o Senado, inclusive, ele já tem adotado algumas medidas no sentido de autopreservação das suas competências, das suas prerrogativas. Você teve, por exemplo, a PEC referente às decisões monocráticas em Adins. Você tem, já tramitando, a limitação de tempo de mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal, um tema que, inclusive, foi muito discutido durante a sabatina de diversos ministros. E há, sim, essa preocupação. Nós tivemos aí, durante todo o ano de 2023, uma agenda ali de um certo tensionamento entre o Supremo e o Senado. A questão das drogas é uma delas, da legalização das drogas, mas também temas como o marco temporal, a legalização do aborto, temas como o retorno do imposto sindical, foram todos temas que vieram ali nessa esteia desse debate de prerrogativas. E essa PEC das drogas é uma delas. O que é importante citar é que esse é um tema, não é que seja um tema do Congresso Nacional, é que ele é um tema da sociedade. E, para representar a sociedade, estão eleitas as pessoas por elas escolhidas. Os ministros foram nomeados, é uma nomeação do presidente da República. tem a função de ser o guardião da Constituição Federal. Mas o ativismo judicial não pode prevalecer em temas como legalização de drogas, especialmente porque, nesse caso, e aí essa sua pergunta me permite corrigir sempre um tema que flutua, neste caso não há omissão do Congresso Nacional, não há inércia, não há leniência. Esse tema já foi analisado por diversas vezes nos últimos anos, está certo? E nessas diversas vezes que esse tema foi analisado nos últimos anos, o Congresso se posicionou, se posicionou pela validade da lei atual. Então, o Congresso não é obrigado a seguir o enquadramento que o Supremo Tribunal Federal quer dar ao tema. Por isso que existe a PEC das drogas, para constitucionalizar uma criminalização, para evitar a descriminalização, porque o Congresso Nacional tem entendido que, e é isso que está no meu parecer, que a liberação das drogas, inquestionavelmente, não há ninguém que questione, liberou as drogas, aumenta o consumo. Aumenta o consumo, explode a dependência química. E só uma família que tem um dependente no seu seio sabe o quão nocivo e desestruturante para o ambiente e para a relação familiar é ter esse dependente ali. Então, é nessa linha de proteção da sociedade que o Senado Federal vai contra a descriminalização das drogas. Senador Efraim Filho, bom dia. Deixa eu fazer aqui o outro lado. Queria ouvi-lo a respeito disso, não é? Quem defende essa possibilidade agora do Supremo dizer qual é o limite de droga que pode ser portado por um cidadão, diz o seguinte. Hoje, no Brasil, o porte de maconha não dá cadeia. O tráfico, sim. E que juízes, no Brasil inteiro, não têm um parâmetro na hora de tomar as decisões em relação a essa pessoa que está sentada ali na frente dele. O cidadão foi preso, foi flagrado, portando X, não sei quantas gramas de maconha, 10, 20, 50. Isso é pessoal ou é tráfico? É para consumo pessoal? É claro que quem é pego sempre diz que é para consumo pessoal, só que aí fica aquela pulga atrás da orelha. Falta uma regra como essa, na opinião do senhor? O senhor acha que é isso mesmo que o Supremo está fazendo? Olha, não. O Supremo, ele quer descriminalizar, ou seja, ele tornar lícita a droga. Você vai poder andar com aquela droga para toda quantidade. Vai poder ir para o restaurante, vai poder ir para a boate, vai poder andar no meio da rua, no shopping center, não tem problema. E veja qual é o limite hoje que tem sido estabelecido nos primeiros debates do Supremo Tribunal Federal. 60 gramas tem sido essa média. 60 gramas, os especialistas já disseram, ele permite que seja produzido 206 cigarros de maconha. Então, eu acho que se você colocar essa quantidade para dizer que é para consumo pessoal, você, na verdade, vai estar liberando o tráfego em pequenas quantidades. Veja só como, às vezes, a gente precisa ir além desse raciocínio. A partir do momento que eu coloco um limite, eu não só estou liberando a posse dessa droga, mas eu acabo, indiretamente, liberando o tráfego em pequenas quantidades. Agora, um traficante, se for 60 gramas, ele contrata lá 100 aviãozinhos de 60 gramas, distribuiu lá descendo do morro, pronto. Ali ele conseguiu distribuir 600 gramas, 600 gramas, 6 quilos de maconha e por aí vai. Então, é essa a preocupação. Por isso que a ciência criminal lá atrás não definiu quantidade. Na nossa lei, ela tem oito circunstâncias que ajudam ao juiz a fazer a aplicação da lei. E aí eu concluo, porque o Cláudio, lá no início da pergunta dele, falou algo importante. Muitas vezes a reclamação do próprio Supremo é que os juízes têm sido díspares. Ah, se é uma pessoa que está na periferia, ele aplica a regra de um jeito. Se é uma pessoa que está no bairro nobre, ele aplica a regra de outro jeito. Se existe esse racismo estrutural dentro da própria judiciária, eu nunca vi o CNJ fazer seminário com os juízes, orientar os juízes para que a regra seja aplicada. Ou seja, o problema não é da lei. Se o problema é da aplicação da lei, não é liberando as drogas que nós vamos conseguir resolver. Para mim, liberação das drogas é o Estado público, é o Estado brasileiro se decretar falência. Eu sou incapaz de fiscalizar, eu sou incapaz de coibir, então vamos liberar e deixar essa tarefa para as famílias. Aí é o pai que vai ter que dizer ao filho que ele não pode consumir droga, e o filho vai dizer, ora, mas nem proibido é mais. Então, nós temos todo esse drama que cerca o tema das drogas, das famílias, da saúde pública, da dependência química, da segurança, que eu acho que é muito pouco a questão de limitar, de ter uma regra limitativa, da certa quantidade, para a gente poder descriminalizar após o uso de drogas e o mal que ele faz para a família brasileira. Senador, eu gostaria de saber também o seguinte, há uma compreensão no Senado de que o Supremo, com o pedido de vista do ministro Dias Toffoli, o Supremo deu lá uma, como é que eu diria, um recuo tático, ou estratégico, se preferir. Mas o Senado vai cair nessa conversa, esse recuo não pode ser ali uma atitude política do Supremo Tribunal Federal, tentar de alguma maneira demonstrar, porque não há nenhum sinal de que os ministros queiram abrir mão disso, de promover essa interferência, mesmo contra a opinião de, como o senhor mencionou aqui, 70, 80% dos brasileiros são contra isso. A sociedade está assustada com essa possibilidade da descriminalização do tráfico. Trata-se disso. Não é só do viciado, do consumidor, do usuário de drogas que estará liberado a andar com 70, até o máximo de 70 gramas no bolso. É também o traficante, como o senhor explicou. O traficante ficará liberado a transitar com até 70 gramas. E outra coisa, como é que vai aferir esse tipo de coisa? Vai ter algum selo, algum selo de, sei lá, de algum órgão governamental que ateste que aquela embalagem ali tem 70 gramas? Ou os policiais, coitados, vão também ter que andar com a balancinha, que nem fazem os traficantes para pesar, para aferir as tais 70 gramas? E outra coisa, uma corte suprema discutindo isso, discutindo qual é o peso, qual é a diferença, até quanto pode ou não pode transportar drogas, etc. É tudo muito estranho o que está acontecendo. O senhor acha que é só isso? É só lacração? É só uma tentativa de parecer moderninho e tal? Ou é mesmo um período de erro, de avaliação até histórica mesmo dos ministros do Supremo? Cláudio, dentro do contexto da sua pergunta, um argumento que é importante trazer. Se você legaliza a posse e o uso de drogas em pequenas quantidades, mas você continua a droga sendo ilícita, é importante dizer, ela não vende em mercado, ela não vende em farmácia. Quem quer consumir vai ter que comprar aonde? Comprar o tráfico. Comprar o tráfico é financiar o crime organizado, o maior responsável pela barbárie da sociedade moderna, a escalada da violência nas ruas. Então, você tem todas essas consequências fruto dessa discussão que ainda não foram percebidas pelo debate no Supremo Tribunal Federal, até porque a gente volta à tecla. Até nos países, e aí eu não vou me abstrair de juízo de valor aqui, até nos países aonde foi legalizado, como é o caso de Portugal, Holanda, foi feito por política pública, foi feito pelo legislativo, não é através de decisão judicial. E aí se procura atravessar essa prerrogativa para, aí sim, na sua pergunta, o Supremo adentrar a um tema que não deveria estar ali no âmbito da discussão, descriminalizar ou não a posse de drogas. até a questão da discussão da quantidade, tudo bem, ela faz parte de uma discussão jurisprudencial e cabe ao Congresso definir qual é essa quantidade apoiado nas circunstâncias judiciais que o Supremo traz. Então, eu acredito que o Supremo preferiu entrar nessa agenda progressista para... E aí o que está por trás, Cláudio, que aí sim, há um contraponto desse tema, a questão da política de encarceramento que existe. E aí a gente já falou sobre isso, aí a deficiência na aplicação da lei, porque a lei diz que traficante e usuário têm de ser tratados de forma diferenciada, traz oito circunstâncias para serem observados quem aplica a lei e quem aplica a lei são os juízes. Então, o Supremo pode muito bem delegar ao CNJ a missão de orientar melhor os juízes na hora da aplicação da lei. O senhor citou Portugal aí, recentemente nesse programa aqui, o professor Ronaldo Laranjeira, que é psiquiatra da Unifesp, lembrou para nós o drama que Portugal hoje vive e a discussão que é feita para novamente reverter essa decisão que descriminalizou não só a maconha lá, todas as drogas e o grau de problemas que o país se enfiou depois dessa decisão em 2001. Senador Efraim Filho, foi um prazer. Pois não, completa aí. Vou completar porque o Laranjeira também esteve lá nas audiências públicas do Senado Federal, eu acompanhei e me aprofundei no tema de Portugal. Ele é muito bom, né? É um craque. É um craque. E me aprofundei no tema de Portugal para entender essa mudança legislativa que houve lá e suas consequências. Importante citar, para Portugal fazer a legalização das drogas, houve bilhões de euros investidos em saúde pública, em casas de dependência, entidades de reabilitação e mesmo assim eles não conseguiram dar conta da explosão do consumo e da dependência química. Esse é o maior drama que Portugal vive hoje. Como cuidar dos dependentes químicos que tiveram aumento exponencial diante do aumento do consumo. é por isso que no início da minha fala eu me preocupei com isso, de dizer que o maior problema da descriminalização é a inquestionável, o inquestionável aumento do consumo e o aumento da dependência química e os equipamentos de saúde pública do Brasil hoje de saúde mental já não dão conta da demanda que existe. Imagine com esse aumento exponencial. É por isso que entendo eu, compreendendo as posições divergentes que possam existir, que o Senado está certo, representa a voz da sociedade e a nossa nação brasileira não está preparada para a descriminalização das drogas por questões de saúde pública e de segurança pública. Eu agradeço a oportunidade e vamos aguardar a próxima quarta-feira a sessão de votação na CCJ. Muito obrigada. O Senador entra em filho sempre conosco aqui, né, Cláudio, no Jornal Gente? Não, é só para lembrar que... para a agenda social, né? Tem que mudar o chip, né? É só para lembrar que nesses países que adotaram essa descriminalização, também houve um aumento enorme de consumo de drogas em faixas etárias já a partir dos 10, 11 anos de idade, que era um fenômeno que não existia e nesses países passou a se registrar. É uma tristeza. Obrigado, viu, Senador? Até uma próxima. São 9 horas e 30 minutos, estouramos um pouquinho o horário aqui, mas o assunto exigia, né?